Quintal lá nos fundos, lá até lá embaixo, aqui na parte de baixo da casa tem um porão E aqui o quintal é bem comprido, subi aqui na parte de cima, corredor lateral, a casa é de telha de amianto, não tem laje Aqui a gente tá entrando na cozinha, aqui do lado tem um banheiro, tá tudo com piso, aqui é um quarto, quarto grande, todo com piso Vestado no quintal, telhado também, não tem laje, não tem forro Cozinha, e aqui pode ser a sala ou pode usar como um outro quarto, também tá tudo com piso E aí, e aqui na frente, tem garagem que é coberta pra um carro, água, luz, tudo certinho, parte fora falta rebocar Maiores informações, corretor Tiago Maciel, da Império Imóveis Beleza? Vou dar uma olhada aqui na rua, a gente tá na frente da rua asfaltada, na frente aqui da parte de fora do portão com a grade E aí, e aí, e aí, e aí? 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 E aí